Aqui é a décima, a décima né? A décima vaga O tempo dos vaqueiros em décimo lugar ficou muito baixo, viu? 19,42 Pra pegar a vaga de décimo lugar, 19,42 É a senha número 34 O boi número 80, representando o circuito dos amigos, Campo Alegre do Fidalgo Tales e Maurinho Chega pra cá vaqueiro Vem receber uma vaga de 300 reais Bora Maurinho, bora Maurinho Bora Maurinho 300 reais Alô Manduri Pedindo sua presença aqui Entre os judias A nona vaga, alô Renilson Alô Zeli 17,82 No boi número 181 Representando o parque Manhana João Costa, viu? O vaqueiro me cobrou, o nome do parque me cobrou muito porque eu não tinha fazido Não tinha dito representante Mas bora O parque Manhana Valeu a pena, viu? Tá na festa Vai, não Esse ali, esse ali Rapaz Bora O parque Manhana, né? Tá fazendo a entrega Bora Esse ali, ó Ó Esse Ó Zeli, ó pra cá É morselano pra tu, pô Ô Zeli O que é pelado? É verdade É verdade Eu sou teu fã Ó, não tem coisa melhor do mundo do que você fazer o que a gente gosta E isso aqui, independentemente de dinheiro, a riqueza Porque a gente, não tem coisa melhor do que a gente fazer o que a gente gosta E isso que é bom Valeu Zeli Devagar Ô Zeli, eu posso fazer um comentário? Parabéns Bora, bora, bora Em o oitavo lugar Alô, Jarbas 17,77 É o tempo do vaqueiro CGO Bora, Jarbas Bora, Chapadinha Chega pra cá, vaqueiro Já é 15 reais Ei, Jarbas Tô feliz Passei ali, vou seguir seu Sou seu fã Rapaz, é até um fã, bicho Rapaz Então vou investir na profissão Recebendo aí, Jarbas e Chapadinha Capitão Jarbas Oliveira Bora, Jarbas Bora na foto ali, ó Bora Tô olhando aí no Romário Feitosa Já tem aí 32 mil servidores É nós de Campo Alegre pro mundo Aqui é quando, aqui é quando Aqui é a ficha Leva pra casa, viu Eu tenho uns troféus em 2005 que eu ganhei E tá lá em casa Quando alguém pergunta alguma coisa De meu filho, já fui vaqueiro Ganhei em primeiro lugar É o troféu Aí já tem que guardar, viu Alô Rafael Alô Rafael, alô Thiago Alô Rafael 17,54 Bora Thiago, bora Rafael Eita meninos duro Bora, quem vai fazer a entrega aí é o Senna e o Batista Os dois Bora Senna Segura um do lado, outro do outro Faça a entrega Batista e Senna Tu entrega o dinheiro pro Rafael Traga o papel pra ele Pronto Tiago e Rafael Ei Rafael, tu puxou o pai Espalha o dinheiro, Rafael Tiago puxou o seu Júnior Ô vaqueiro espesado Bora, bora Tira a foto Ei Tiago Bora, bora A sexta vaga com o tempo 17,09 17,09 Comboi número 60 Alô Jaysson, alô Laércio José Representando o sítio Alô Simplício Alô Simplício Sai daí Bora, bora Bora, Zó Entregando o marrom pelado aí O Laércio tá pedindo aqui sua presença Eu já imaginei o que é, Laércio Os caras manjam Pronto Vaqueiro festado Alô Reginaldo Lady Van 16,05 Eita Reginaldo Eita, um pesado Bora Solimar Irineu Irineu do Parque Nossa Senhora Aparecida Solimar do Parque União dos Vaqueiros Capitão Gervás Oliveira O tempo do Vaqueiro O tempo do Vaqueiro 14,68 14,68 O tempo do Vaqueiro É o Vaqueiro que correu com o boi número 218 Sítio Sítio Campo Alegre do Fidalgo Chega pra cá Malaquias Alô Jaisson Bora, Malaquias Fazendo a sacaria Oi, representou Valdeci também Fazer parte E Valdeci Fazendo a entrega aí Bora aí Bora, Valdeci Milionário circuito dos Vaqueiros Fazendo a entrega Malaquias e Jaisson Bora, Jaisson Bora, Gui Ei, Gui, represento Em terceiro lugar A representação Fazenda Só Carias A Fazenda Chega Campo Alegre do Fidalgo O tempo do Vaqueiro 14,57 Alô Vaqueiro Tranca Rua Olha o dono do Vaqueiro Bora, Dalmir Chega pra cá Será que tu não percebeu Menos 4 mil? Ah, você percebeu Qual? Ah Aí, Vaqueiro Desenrolado Tranca Rua Era o melhor Tu tranca Carreiro Acabou Rebataram Foi pra tirar Olha, Gil Surgiu-se o Dalmir Duas carreiras Eu tenho prometida Bora Fazendo a entrega De mil reais Terceiro lugar Só o ouro Ó Tá bem Tá bem Tá bem Vou pegar Na carreira Aqui também É Quanto é Porra 144 Alô Representante Fazenda Sítio Fazenda Sítio Com tempo De 13,72 13 segundos 72 Aí sim Bora, Bora Vaqueiro Chega pra cá Domingos José Alô De Elso Bora Vaqueiro Chega pra cá É o Vaqueiro Que voe e boe Igual onça pintada O homem é perigoso Tinha feito Uns três tentativas Pra conseguir aquela lá Faz da trabalho Pra conseguir uma daquelas Faz quando consegue Meu amigo O nego voou Bora Vaqueiro Recebendo aí O valor de quanto? 1.500 reais Dá pra fazer a festa Pronto Em primeiro lugar Em primeiro lugar Aí muitas pessoas Podem pegar um cononto E colocar na mão E botar 11 segundos E ver o que tempo dá Não dá pra fazer nada Né? Mas o cabra pegou Um boi Tirou a corda E entregou É ligeiro O número do boi Número 90 Representando Parque Vaca Louca Alô Queimada Nova Do Piaí Chega pra cá Bora Chapadinha Bora Irmã Bora Vaqueiro 2.000 reais Em premiação Ou 2.000 reais Em primeiro lugar Bora Vaqueiro Parabéns Se comporta menino Oi Johnny Rapaz Vou dizer Ei Pera aí Atenção os filhos De Dona Sabina Os filhos Que tá aqui Carrinho Ednei 2.000 reais Em premiação Bora Irmã Pera aí Deixa eu brincar Com o dinheiro Deixa eu brincar Com o negócio Bora 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 Chapadinha Se comporta rapaz Bora Olha Irmã Quando é que Vaca Louca Lá tá funcionando De novo Em outubro A irmã A irmã Já tá convidando Toda Vaqueira Pronto A gente tem que agradecer a Deus A gente tem que agradecer a Deus E agradecer a todo o público A todo o Vaqueiro A todos aqueles que Ednei Eu acho que tem mais de 30 dias Fazendo Essa organização Buscando melhorar Buscando organizar Então a gente tem que muito agradecer A cada um de vocês Infelizmente A gente não pegou O sítio tá o nome de todo mundo Porque aqui no sítio Eu sei que Não dá pra falar não Porque aqui no sítio A gente só tem que dizer O sítio tá fazendo a festa É o nome de todo mundo Porque todo mundo aqui Eu sei que vocês São unidos Vocês foram fazer um evento Tá todo mundo Junto e misturado E volta pra acontecer Dependentemente do sítio Ainda tem um pessoal Que vem Eu da região Pra prestigiar E ajudar a organizar a festa O Ednei Dona Sabina Tá aqui Sorriso No rosto Agradecendo Sua gratidão Pra agradecer A cada um de vocês A cozinheira A do curral O pessoal do curral O pessoal do brete O pessoal que Vem aqui limpar Os curral Juntou o gado Os vaqueiros que juntam o gado Então aqui Em nome dessa família Eu tô aqui pra agradecer A cada um de vocês Por isso Essa festa Só é boa Maravilhosa Pela união Que os vaqueiros E o povo da região tem Porque nenhum ser humano Consegue organizar Uma festa dessa só Então a gente tem que agradecer De coração A cada um de vocês Eu quero que o Ednei O Dona Sabina Dê uma palavrinha De gratidão Agradecer ao povo O tumulto que teve Da questão de DAP A questão de fiscalização A questão de exame E a gente conseguir Fazer uma festa dessa daqui Tá dado o recado Que nós vaqueiros Mesmo o pobre Mesmo sem Muitas informações A gente Consegue levar uma cultura Dessa Longe Tá aí os vaqueiros Quantos e quantos vaqueiros Que eu sei Que é difícil O cara tirar Cento e poucos reais Pra fazer um exame Do cavalo Mas muitas pessoas Não se rendeu a isso Não se preocupou com isso E foi lá e pagou E fez Isso é que é importante Eu acho que a vaquejada Teve um tempo Que quiseram até acabar No parque das Palmeiras É coberto Com ar-condicionado E camarote O X1 Revolucionou a vaquejada A vaquejada hoje Tá rolando mais dinheiro Do que Talvez Certo futebol De base Então assim A nossa pega de boi Também A gente não vai Baixar a cabeça Diante de qualquer Fiscalização Diante de qualquer coisa Não Porque nossa cultura Não vai morrer E se nossa cultura Não vai morrer Nós estamos aqui Nós vamos ter Por onde fazer E buscar Alguma forma Pra gente fazer exames Se regularizar Pra que a gente Possa fazer Nossa festa acontecer Porque isso Aconteceu isso Ednei Você olha aqui Você olha aqui Não é pelos vaqueiros É a quantidade do povo Os amantes Isso aqui Isso é uma cultura Que não pode morrer Na nossa região Ednei Palavra é sua Eu quero agradecer A todos vocês A marcação de presença A vaquejada Muito pessoal A gente tem que me ajudando Eu quero agradecer A todos vocês Eu quero dar um forróio Pra vocês Estou esperando A gente tem que agradecer A todos vocês Bora Regis Dona Sabina Já mandou recado E já está convidando Os aqui No ano que vem Com fé em Deus Nós estamos juntos Rente e misturado Pronto, preparado e querendo E a população também Dona Sabina Eu vou estar pronto Preparado e querendo Estou aqui Se Deus quiser É doido É doido É doido